Oi, meu nome é Kaliel e eu queria saber por que não tem tubarão branco no Aquarri? Obrigado! Na verdade, nenhum aquário do mundo até o momento possui um tubarão branco em seu plantel. Várias tentativas foram feitas em diversos aquários do mundo, porém o máximo de tempo que conseguiram foram 3 meses. Em sua alimentação estão incluídos tartarugas, raias, tubarões de pequeno e médio porte, mamíferos marinhos e, em geral, são animais que não se tem como dar de alimento para eles em aquários. E como eles são animais extremamente migratórios, viajando por praticamente todos os oceanos da Terra, um aquário não tem uma capacidade para mantê-lo.